A Polícia Militar da Cidade acaba de fazer a captura de Francisco, de 29 anos de idade. As imagens que você acompanha neste momento é da apresentação aqui até a DP local. O que pesa contra Francisco é um crime de homicídio registrado na madrugada de hoje, vitimando o seu Antônio José, um homem já quase idoso que é tio do suspeito. A informação que a polícia repassou é que uma discussão entre os dois, motivado por uma criação de patos, aonde os dois estariam no terreiro de uma casa que é na frente de uma residência no povoado Sumauma, zona rural aqui do município de São Mateus. Uma discussão começou entre os dois. E Francisco, o suspeito, acabou empoderando-se de uma arma de fogo tipo espingarda e disparou contra seu Antônio José, que infelizmente morreu na hora. A Polícia Militar da Cidade ainda esteve no momento da ocorrência, atendendo, fez diligência, mas, segundo informações, o Francisco teria se evadido em região de Mata. E já no início da manhã de hoje, horas depois, portanto, a polícia conseguiu fazer a captura, trazendo, portanto, Francisco até a DP local para ser apresentado à autoridade judicial. Nesse momento, ele está sendo apresentado, você está acompanhando imagens. Tentamos conversar com ele para entender o que motivou este fato, mas, aparentemente, Francisco está embriagado. Olha só o que ele diz em relação a este fato. Acompanhe. O que motivou este crime, Guerreiro? O que motivou este crime? Por que você matou seu tio? Eu não matou meu tio. Eu tentei atirar no Luiz Paulo. Por qual motivo? O crime. Que é a pessoa de tudo. A gente observa que ele está um pouco fora de si. Um pouco embriagado. Inconsivelmente embriagado. Segura a mão aí. Portanto, o principal suspeito apontado como um fonte de homicídio teria tirado a vida do próprio tio. Nem ele mesmo sabe que matou o tio. Essa é a grande verdade. Qual o seu nome? Francisco. O que é o Francisco? Quantos anos, Francisco? 29. Após a apresentação de Francisco, você está acompanhando imagens do armamento possivelmente utilizado neste crime. O delegado informou que, neste momento, será feito todo o procedimento para que possa ser despachado. Portanto, enviado até a unidade prisional do Piratininga, onde Francisco ficará à disposição da justiça. O nosso plantão de notícia permanecerá aqui, na DP Local, aguardando mais informações do delegado de polícia, Miguel Ângelo, em relação ao que disse Francisco. E entender melhor o que, de fato, motivou este crime. O que, de fato, motivou este crime.